Música A Universidade dá o primeiro passo para a criação do curso de Medicina Veterinária no campus de Curitibanos. A Câmara de Ensino e de Graduação aprovou o projeto de criação do curso, que agora passa ao Conselho Universitário, última instância em que deve ser aprovado dentro da UFSC. O próximo passo é o encaminhamento da proposta para o Ministério da Educação. O curso veterinária nós entendemos como sendo fundamental para aquela região, pela sua localização em termos de agroindústria, pela falta de custos desse tipo em Santa Catarina. Nós vamos agora conversar com o MEC, é dizer que nós vamos fazer essa expansão nessa área e a alocação de professores para dar conta dessa tarefa. Nós acreditamos que se a gente conseguir uma resposta positiva do MEC, que a gente de alguma maneira consiga para o vestibular de 2012. fortalecer essa área de conhecimento em Santa Catarina, para essa agroindústria que nós temos aí, para os agricultores que nós temos, o pequeno agricultor, eu acho isso, formar recursos humanos para dar conta dessa tarefa, acho que é um grande desafio da Universidade. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.